em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, terça-feira, vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um, está no ar, edição de número cento e setenta e dois do Jornal Mais Mossoró, com apresentação de Luna Bianca e Fábio Oliveira. Comunidade de Sussuarana receberá plantio de mudas do programa Mossoró Verde nesta terça. Mossoró chega a cinquenta e um por cento da população totalmente vacinada contra covid-dezenove. Educação inicia a segunda etapa de treinamento de servidores para implantação de sistema de matrículas online. Mais Mossoró! A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, através da Gerência Executiva de Educação Ambiental, promove nesta terça-feira ações de plantio e distribuição de mudas do programa Mossoró Verde na comunidade rural de Sussuarana. A iniciativa será realizada a partir das oito horas da manhã na Escola Municipal Francisco de Assis Nogueira. Zildenice Guedes, gerente de educação ambiental, convida a população de Sussuarana a participar da ação. O programa agora chega na zona rural, né? E aí nós contamos com toda a população que se faça presente, né? Que esteja lá para nos ajudar com as ações de plantio, para conhecer mais do programa, porque é isso que nós acreditamos, né? Que o programa, ele terá muito sucesso a partir do momento que nós contarmos com a população, que nós nos mobilizarmos, né? Enquanto importantes participantes desse processo, né? De tornar o campo e a cidade um espaço de sustentabilidade. Então, nós queremos, né? Mais arborização, queremos mais áreas verdes e, para isso, nós convidamos toda a população a estar presente. Mossoró alcançou, no fim de semana que passou, cinquenta e um por cento da população totalmente vacinada contra a covid-dezenove. Os dados são do programa estadual RN Mais Vacina. Segundo o levantamento, cento e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta mossoróenses, já completaram o esquema vacinal com a primeira e segunda doses. Os números mostram resultados positivos do programa Mais Vacina, desenvolvido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação contra a covid acontece diariamente no município, incluindo os dias de sábado, domingo e feriados. De segunda a sábado, a população tem acesso à vacinação da covid no ginásio do SESI, das oito da manhã às quatro da tarde. E nos domingos e feriados, a vacinação acontece no mesmo horário no ginásio de esportes Pedro Cialine. Acontece nesta terça e quarta mais uma etapa de treinamento para a implantação do sistema integrado de gestão da educação, o SIGEDUQ, ferramenta que possibilitará a partir do ano letivo de dois mil e vinte e dois a realização de matrículas cem por cento online em todos os equipamentos da rede municipal de ensino. Na semana que passou, o treinamento contemplou as coordenações de registro e inspeção escolar, educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais e finais. Agora é a vez das equipes gestoras das unidades de ensino, como direção, supervisão e secretaria escolar passarem pela capacitação. Hélio Oliveira, gerente executivo de avaliação, planejamento e inovação da Secretaria Municipal de Educação, explica o funcionamento do novo sistema prestes a ser implantado. Teremos, por exemplo, o portal do professor, onde teremos o acesso do professor garantido aos diários de classe no formato online. O portal do aluno, para o que os pais possam, por exemplo, acompanhar as notas bimestrais que os seus filhos estão tirando na escola. O portal de matrícula, que em dois mil e vinte e dois, será garantida a matrícula cem por cento online para todas as unidades de ensino da rede municipal de educação. E o SIGEDU, que traz essa grande vantagem, né? Que é a transparência das informações, o acompanhamento também de informações de, dos recursos humanos da educação e dos próprios indicadores das escolas. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se desquiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre!